E aí galera, vou compartilhar com vocês agora o NBSeries RGB Vou deixar com esse nome aqui para vocês poderem estar identificando ele facilmente Caso vocês queiram instalar Eu fiz uma edição, ajustei ele para ele funcionar de boa com o patch do GTA Naruto Que eu já postei os vídeos tutoriais de instalação anteriormente a este vídeo aqui Para vocês estarem instalando os patch pelo mod Loader Então eu já fiz o tutorial e agora estou compartilhando o NBSeries Para vocês poderem estar usando também São leves, vai servir tanto para PC fraco, forte ou notebooks Também é compatível com o Samp MTA Online Você joga o modo online, então também é compatível Não buga as águas nem nada Então tem duas versões Uma versão sem bulb E outra com bulb O bulb é aquele efeito de molhado nas paredes Tá? Que eu sempre explico nos meus NBSeries Então tem uma versão C e tem uma outra versão com Para vocês escolherem, né? Depende do gosto de vocês Então vou demonstrar as duas versões E como eu disse aí Eu havia editado ele ajustado para funcionar no patch Do anime do Naruto E no anime Dragon Ball Z Então caso vocês queiram instalar também E testar em outros GTAs Vai ficar bom também Só que eu vou explicar aí algumas coisinhas Vocês podem estar instalando também Porque é dois arquivinhos simples Básico Muito simples mesmo Qualquer erro você pode remover facilmente Sem frescura, sem nada Vai ter até algumas coisinhas mais opcional aí Então vamos lá Vou demonstrar aqui uma coisa antes No patch do Quem instalou aí o meu patch Naruto ou Dragon Ball Z Então eu vou iniciar ele aqui Só para vocês verem Iniciando aqui o novo jogo O NBSeries já está ativado Então a cor vai ficar bem mais forte Bem mais colorido Bem reforçado Vou desativar o NBSeries Olha aqui a diferença O NBSeries desativado Onde a cor é morta Então vou ativar Fica bem mais vivo Temos aqui os Efeitos Esses efeitos É que vai vir também Junto com a NBSeries Está vendo essa fumacinha de anime Efeitos de furo De bala Cápsulas de bala no chão Que eu adicionei também Cadê a outra arma Aqui Então é Cápsulas de bala Tudo funcionando Certo Vamos ver lá fora Rapidinho Como o cenário fica Bem colorido Muito bem colorido Ele é Combinou bastante Com o patch Então Bem leve E vai ter os veículos Aqui Eu coloquei os reflexos De um jeito diferente São reflexos leves Mas bem reforçado Porque alguns veículos Aqui eles não tem reflexos compatíveis Então eu deixei bem reforçado Só que uns reflexos Meio que Furutakoro Sabe Que ele muda As cores Entre azul e vermelho Roxo Olha só O reflexo Para ficar bem Tão reflectivos Assim Então eu tive que deixar Um ajustes aí Mais Fortes mesmo Compativo Olha só como fica Os reflexos Nos vidros Que legal É o reflexo Do céu Do céu Bem azulzão Por causa do Tá em si Então Eu estou Sem Cleomod De armas Aqui Olha aí Os reflexos O amarelo Do chão Refletindo Lá lá Daria Esse amarelão Como está bem Forte Deixa eu Aproveitar aqui E mostrar uma coisa Aqui nas sombras Né No NB7 Ele já vai colocar As sombras Né Você aperta Shift E F8 Você desativa Aí tem a sombra Original do jogo Shift E F8 Ele ativa Para dar uma reforçada Né Quando você Vem aqui no menu Opções Ajustar vídeo Avançado E diminuir A qualidade Visual FX Coloca no baixa Ele desativa As sombras Mas só que E quem utiliza O meu pet Do Naruto E Dragon Ball Z Vai ficar Essas bolinhas Estranhas Estão vendo Elas estão Fora de Esquadro A sombra Do CJ E a sombra Da bicicleta Tá vendo E a sombra Dos veículos Também Do veículo Aparece Esse quadrado Aqui na roda E do aviões Também Então Deixa eu mostrar Para vocês Como vocês vão Corrigir Que é para o pet Esses efeitos Do pet Esses arquivos Novos De efeito Que ajusta Essas sombras Vão estar Aqui Dentro Dessa pasta Vocês abrem Escolham Uma pasta O NBSeries Sem bulb Ou com bulb Vai ter Os arquivos Do NBSeries O principal Aqui Para botar Dentro da pasta Do GTA San Andreas E o arquivo Data Que vai vir Com o Time Seek Que é o mesmo Time Seek Do pet Do Naruto E do Dragon Ball Z Você também pode Usar esse Time Seek Em outro GTA Também de boa Ele é bem colorido Temos aqui No NBSeries Sem bulb O mod Cápsulas de bala Opcional Deixei tudo Separado Quem quiser Pode estar Adicionando Ou não Vou deixar Também aqui O mod Efeito Doff Que é aquele Efeito de embaçado Aqui já vai depender Da sua placa de vídeo Se ela é compatível Ou não Só testando Para saber Você adiciona Testa o jogo Se não funcionar Você remove Todos os arquivos Aqui o mod Furo de balas Também Está aqui Para quem quiser E o normal Map Normal map Aqui Que é para dar Um efeito De brilho E sombra Na textura Dos pedestres É opcional Também Se você tiver Skins Em HD Em alta definição Pode ser Que o jogo Comece A travar Fechar Fechar o jogo Do nada Ou as vezes Nem iniciar O load game Aí vocês Removam Esse arquivo E testem Para ver E aqueles Efeitos das sombras Que eu acabei Demonstrando Agora No jogo Está aqui Que são Para o pet Pet Naruto Tem aqui Do pet Naruto Que os efeitos São aqueles Efeitos De anime Sabe Aqueles Explosões Tipo De desenho Animado Está aqui Está tudo Aqui Tudo ajustado Partícula Efeito Efeito Os dois arquivos Que eu ajustei Foi no Partículas E quem quiser Ter também Os efeitos E está aqui O do Dragon Ball Z Também Também Ajustado Partícula Que é o que Eu ajustei E os efeitos O overdose Efeitos Que eu havia Editado Para utilizar Com os poderes Que é opcional Você faça Backup Dos seus arquivos E instala Então Como eu vou Estar instalando Eu vou instalar Aqui por exemplo No Naruto Tem um arquivo CNB Series Eu vou instalar Aqui Primeiro CNB Series Copiar E colar Pronto Aqui direto Na pasta Não coloque Dentro do Modloader Que ele não Reconhece Coloque direto Aqui no Diretório Direto Dos dois arquivos E aqui A pasta Data Se você For instalar Em qualquer Outro GTA Você pode Estar adicionando Direto no Modloader Você pode Copiar Esta pasta Aqui Data Abrir Aqui E coloca Dentro Modloader Tipo Igual Do GTA Sandras Aqui O patch Do GTA 4 Sandras Dentro Da pasta Modloader Tem aqui A pasta Data Você pode Estar substituindo A do Brasil Turing Que eu fiz Diferente Dentro 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 da pasta Modloader Tem a pasta Data Aí você pode Estar substituindo Aqui Do Modloader Mesmo Caso você Utilize o Modloader Se não Utiliza o Modloader Você joga Dentro da pasta Data Original Substitui Faz uma cópia E guarda Os originais Ou se você Tiver um outro Time Seek Que você goste Não tem problema Pode deixar E testar Para ver se ele Agrada Então Está aí Como Esse Time Seek É o mesmo Do patch Então eu nem preciso Substituir Aqui o patch Abre o patch Data Então eu vou voltar E temos aqui O Mod Cápsulas de bala Tem um arquivo Aqui embaixo Comandos De ativação Você leia Para vocês verem Os comandos Que ativa F11 F12 Aperta shift Vocês leiam Então o Mod Cápsulas de bala É compatível Deixa eu ver Se já tem Aqui no patch Se você Caso você Não tenha Esse mod Aqui no seu GTA San Andreas Você pode Estar adicionando Mas no patch Se eu não me engano Vem tudo Deixa eu abrir Aqui o patch Não tem Aqui Não tem Não tem Então eu posso Estar adicionando Esse Mod Cápsulas de bala Vou adicionar Aqui só para testar Mesmo Olá Efeito De embaçada Depois eu coloco Furos de balas Copiar Também todos os arquivos Copiar e colar Dentro do diretório E o normal map Eu vou pôr também Porque os pedestres Do patch É tudo leve São todos compatíveis A não ser que você tenha Instalado Pets em HD Aí Os pedestres Em HD E agora é só testar Aqui Então vamos lá Agora temos aqui O patch do Dragon Ball Z Até as armas Já estão diferentes Com o mesmo ENB Series Eu vou desativar Sem cor E ativado Com couro Os efeitos Já são diferentes Do Dragon Ball Z Por causa dos poderes Então ele utiliza O efeito Overdose Efeitos Mas Está aí O Mod Furo de balas Cápsulas de balas No chão Também Os efeitos Está muito bacana Também Aí você pode Estar escolhendo Se você quiser Inverter Colocar os efeitos De Naruto Aqui no Dragon Ball Ou de Dragon Ball Lá no Naruto Só inverter Você pode instalar De boa Que não pega nada Também Olha aí O cenário Bem colorido Vou desativar O NB Series Olha aí Esse é o modo Original Onde a cor Fica muito morta E NB Series Ativado Só vai dar Uma revivida Nas cores Olha aí O Goku Kaioken Vai ficar Muito mais legal E ó A sombra Do CJ Deixa até Iniciar aqui Um novo jogo Aqueles pontinhos Lá já sumiram Quando você Substitui pelos Novos arquivos Que vem no NB Series Já tá A sombra dele Original A bicicleta Também tem Agora a sombra Também Tá bacana Também Ajustada E a sombra Dos veículos Deixa eu pegar Um veículo Aqui Reflexos Também Do mesmo jeito E olha a sombra Aí Agora o quadrado Tá certo Embaixo do veículo Tá Os veículos Com os reflexos Bem coloridos Muito legal Que ele reflete O cenário Que é colorido Então isso vai deixar O jogo bem legal Bem bacana Seu pet De anime Tá Bem legal mesmo Vou desativar Vou desativar de novo Desativado Veículo Não tem reflexo Quase que nenhum Mesmo Só uns originais Básico E ativado Olha só Como é bem forte Os reflexos Agora esses outros Veículos aqui Não tem reflexo De jeito nenhum Tá vendo Olha aí Já não tem reflexo Não tem jeito Tá Mas beleza Vamos testar aqui Em um outro GTA Diferente Então vamos lá Agora vamos testar aqui O NB Series No GTA Brasil Tuning Que eu já ensinei A instalar o pet Pelo mod Loader Vocês veem como é que fica O mod Loader Dá um brilho Nos skins Tá vendo Com sombras Fica bem mais colorido Eu só não adicionei Os efeitos Porque os efeitos São para o pet Do Dragon Ball Z E Naruto Eu mantive os efeitos Só adicionei O NB Series Vou desativar Olha aí Como é que fica Morto Sem cor Sem vida E O NB Series Ativado Aí já dá outra cara Para o jogo Vamos ver se eu pego Algum veículo Agora os reflexos Dos veículos Vai ficar bem forte Viu Avisar logo Que são os reflexos Do pet Dragon Ball Z E Naruto Olha os reflexos Muito forte Caso você não estiver gostando Dos reflexos Quiser desativar Aperta Shift F11 Você desativa Shift F11 E ativa de novo Vocês vejam O arquivo Comandos Caramba Olha isso aqui Todo amassado O teto Olha Caramba Isso aqui afundou O teto Cadê o opalão Os reflexos Bem forte Em furta cor Tá bem legal Quem gostar De reflexos Assim Pode deixar O Time Seek Que eu coloquei Também Tá bem azulzão Fazer uma demonstração Aqui em Las Vegas Pra vocês verem Como é que fica Também Como fica bonito Também Bem colorido O cenário Olha só Quer pegar um veículo Reflexo Interagindo No veículo Volcou aqui o Hood Mas não tem problema não O cenário Bem colorido A noite Os reflexos Ficam bom Pra caramba Olha só Os reflexos No veículo Que não fica Tá vendo Aí depende De cada veículo Também né Olha só Como fica bonito Vou pegar aqui Esse outro Aqui Olha aí Bem legal né Então vou fazer aqui a A demonstração aqui do Com arquivo DOF Pra vocês verem Agora O arquivo DOF O efeito DOF Que é estes arquivos aqui Mod DOF No seu PC No seu PC Deixar tudo em desempenho Deixar tudo em desempenho Veja lá o vídeo Que eu explico melhor Lá no vídeo Tá Se você tiver Por exemplo A time Anti-aliasing Modo aqui No Aqui no Substituir Qualquer configuração Desligue Ou coloque em melhorar Tá Não deixa em substituir Porque senão Não vai reconhecer O arquivo DOF Veja lá o vídeo Lá Aqui Vejam esse vídeo Tutorial Que eu vou deixar Na descrição Aí E aí Vocês Vão Testando aí Tá Isso vai até ajudar Vocês aí No desempenho Do PC De vocês Então eu vou testar Aqui agora E aqui no No pet Naruto Que é igualzinho O pet do Do Dragon Ball Z Né Olha só O efeito do DOF Já funcionando Tá Onde ele embaça Isso aqui é opcional Só vocês testando O mesmo Se o jogo Não iniciar Ou travar Vocês removem ele Se der tudo certo Vocês vão ver assim Você vai ver O CJ nítido Só que ao fundo O cenário Todo embaçado Tá vendo Vai dar um Um efeito Bem legal É quando você mira Aí fica nítido A sua O seu alvo E o CJ Fica embaçado É bem legal A sua opção Tá Ele é automático O efeito DOF Quando você volta No normal CJ Fica nítido De novo Show de bola Né Um efeito do veículo Olha aí O efeito DOF Aqui Fica bem legal Tá tudo embaçado No horizonte E o veículo Fica bem nítido E a mesma coisa O que você está vendo Aqui no patch Naruto É a mesma coisa No patch Dragon Ball Z Tá O NB Series Que eu estou utilizando É o Sem Gulp Agora aqui O GTA Brasil Tuning O efeito De embaçado No cenário CJ nítido Olha o cenário Como já fica Aí vocês podem estar testando Aí no GTA de vocês Tudo embaçado O bom é que é bem leve Isso aqui não pesa Se caso o seu jogo reconhecesse É efeito DOF Aqui Sua placa de vídeo Tudo depende Da sua placa de vídeo Ele não vai pesar Em nada O jogo Não vai alterar nada No desempenho Só sua placa de vídeo Reconhecer Aí depende da placa Né De cada placa Só colocando E testando mesmo Pra saber Ok Vamos ver aqui Como fica Aqui com os veículos E os reflexos Os reflexos Até que estão bons Né Pra quem gosta De reflexos Fortes Fica muito bom No capu Olha só os reflexos De efeito colorido No capu Esse que ficou bacana Que ele muda A cor Dá um tom De mais realismo Ele não fica só Num reflexo Branco Espelho Parecendo um espelho Sabe Então o céu tá azul O reflexo tá azul Se o céu tiver rosa Roxa Amarelo Ele vai ficar Com os reflexos Amarelo também Então Vamos ver aqui O patch do Do GTA 4 Aqui Sander Agora testando aqui No patch do GTA 4 Sander Os efeitos Doff Né Olha aí A cor Você já percebe Que a cor Está bem mais viva Vamos sair lá Pra fora Pra vocês verem A cor As revistas Como tá bem colorida Eu vou desativar Desativado E Ativado A madeira Fica Como se estivesse Invernizada Sabe Quando Quando passa Aquele Lustramóveis Lá Um brilho Bem legal Olha o cenário Fica bem mais claro O chão Já fica Bem mais realístico Aparecendo Aqueles Paralelipípedo Da vida real Né Do cenário Que é bem claro Conforme a luz Do dia Desativado Não tem cor O cenário Olha só E ativado Já muda Completamente Time Seek É o Mesmo lá Do Do patch De Dragon Ball Z O Time Seek Colorido Tá bem legal Vamos ver os veículos Vamos pegar aqui Um veículo Cada veículo Interage de um jeito Com O Enem Series Né Esses veículos Aqui Do GTA 4 Do patch Eles Adicionam A sombra O efeito De sombra Em cima Da textura Do veículo Tá Então Pera aí Então Pra desativar Pra vocês verem Eu vou desativar Essas sombras Shift E F8 Desativa O veículo Dá uma iluminada Tá vendo Shift F8 Ativa Escurece O veículo Pode deixar Ativado Mesmo Porque os reflexos Vão interagir Muito bem O azul Do céu Está refletindo No carro Muito forte Então Tudo varia Também Conforme O O clima E tempo Que você está No jogo Se você está No inverno Verão Outono Aí vai variando Também Né Se você tem Um time Seque Diferente Vou pegar Um outro Veículo Aqui Olha Fica bem Legal Aí tem Veículo Que o reflexo Já não fica Tão forte Já fica Bacana Também Bem leve Bem leve Que nem essa Lamborghini Aqui E é isso Aí galera Esse daqui É o NB Series RGB Sem Bulb No próximo Vídeo Eu vou Colocar Com o Bulb Para demonstrar Para vocês Como é Que fica As texturas Do cenário Né Aqui ó Aqui dá para ver As texturas Estão lisinhas Bem claro Aí vocês Podem estar Testando Do jeito Que vocês Quiserem Beleza Então galera Então Quiserem I'm sorry But I need To call O que é isso? O que é isso?